E aí, aconteceu isso. Primeiro prêmio, vamos ver. 69 mil, gente, obrigada. 69 mil, rapaziada, vamos chegar em 70, vambora. Nice, nice, 69. Aí, ó. Todd Howard. Ah, cadê o Harrison? Claro que é o Todd Howard, né? Claro que é o Todd Howard aparecer, né? Esse igual de um palco, hein? O Harrison jamais viria, ele detesta ele. Ah, e o Troy Baker ali? Eu acho que sim. É um belo homem, se for. É, ele não é não. É ele sim. É ele. O cara que é alto, é alto, mano. O Todd é baixinho também. Que homem. Performance, vai ser performance. É a cena, né? Sim. Melina, né? Melina. Melina. O último ano, o cara que ganhou isso aí, roubou... Ah, não, o ano retrasado. O cara ficou 30 minutos no palco falando. Foi o Christopher Jones, né? Eles dão um apelido para o melhor indie game, e eu acho que todo mundo aqui pode concordar que é o melhor indie game. Melhor indie game. Trocadinho, né? É. Indie, indiana, jogando indie. Ah, mas ele vai competir ano que vem, com certeza, né? É, gente, tem um apelidinho para o indiana Jones que é indie. É. Indie performance. Indie performance. Absolutamente. Não. Não é possível. Eu não sei o que ele pensa... Ah, não é possível! O Heryn so forte... Uau! Mentira! Não é possível, não é possível. Cara, é isso! É muito foda! Que foda! Sensacional! O que é isso? Caralho, arrepiém 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 caralho, muito forte ele tirou o escorpião do bolso muito bom muito bom, cara caralho, ele é caro pra pagar muito obrigado enquanto você está no seu pé vamos dar um grande rosto de aplausos para esses dois e um aplauso para os dois ali pelo jogo achei que ele ia falar que odeia essa música setenta mil setenta mil, rapaziada vambora setenta mil na live galera, vamo a maior cobertura do planeta se eu soubesse que ele ia ser tão bom eu teria feito o mesmo se eu soubesse que ele ia ser tão bom eu tinha feito o mesmo ah ele está tentando ler o pp ele pode ele pode tá velhinho né tadinho mas ele mantém esse ar esse cara incrível esse cara incrível e assim gente se você jogar o Indiana Jones é impressionante que eles recriaram os três jeitos do Harrison Ford jovem no jogo, muito bom que aliás o Harrison Ford jovem gostoso hein gostoso, gostoso que ó gostoso essa categoria aí é muito boa mas a Melina Jorgens tem que ser Melina tem que ser Melina tem que ser Melina tem que ser Melina Melina e vai receber o prêmio do Harrison Ford caralho 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 que legal emocionada pô é o Harrison né cara é o prêmio e o Harrison cara a recepcionista do estúdio agora está recebendo o prêmio de melhor performance da mão o Harrison Ford que é isso cara pela segunda vez legal demais cara ela veio pro Brasil ano passado né veio, veio a CCTSP foi em 2017 que ela ganhou mas sabe o que é legal do evento mais importante do que o game do ano são esses momentos aí né isso aí que é legal não é a escolha do prêmio mas isso é legal demais que legal muito merecido é uma atuação assim que é o foco do jogo né o jogo é a atuação dela e os gráficos é isso e você ouve lá falando você ouve a a cena é aí ó primeiro que ganhou dois prêmios no game Awards de performance é isso mesmo a primeira né 2017 que deu o primeiro Hellblade nem o Troy Baker ganhou dois hein vamo lá vamo lá gente